A gente que acha que pra quem quer emagrecer, as carnes, as proteínas de uma forma geral, devem ser evitadas. E aí que começa tudo errado, não é? E aí você tem que ter uma adequação, né? Que na verdade pode ser em torno do consumo de 20 a 30% de proteína na dieta. No caso aqui, nós vamos citar um pouquinho da carne bovina, suínos, peixes, carne de aves, né? Então vamos desmistificar essa história pra todo mundo saber que carne que é a mais saudável de verdade, né? Sim. Vamos começar aqui. Essa aqui é a carne bovina, é o patinho? Isso, o patinho moído, ele tem cerca de até 100 calorias, tá? Por 100 gramas? Aproximadamente. E o ideal, você pode também aproveitar e preparar com legumes, né? O vegetal de sua preferência, que nem carne moída com vagem ou batata. Então, ele é bem versátil na culinária. Além de ser uma carne magra também. Sabe como que eu gosto de carne moída? Com moyashi. Fica uma delícia. Aquele brotinho de feijão. Gente, é tão bom aquilo ficar crocante, né? E dá um sabor diferenciado também. É. E uma dica, por exemplo, a carne bovina, nesse caso, ela vai ter 9 vezes mais vitamina B12 que a carne de aves, por exemplo, e ferro. E é a fonte de ferro que o nosso corpo absorve em maior quantidade. Então, você aproveita mais o ferro disponível na carne vermelha, por exemplo. Agora, o problema, então, não é a carne bovina. É a quantidade de gordura dessa carne bovina que eu vou escolher, né? Exatamente. É como você vai preparar também, né? Se você for agregar muito molho, óleo, né? Aí você começa a aumentar a densidade energética ali da preparação, o que não é adequado. Sempre você deve preparar, pode cozinhar, enfim, agregar o vegetal de sua preferência. Aqui a gente tem um bife. Isso. Vamos falar das porções, né? O ideal seria até 80 gramas, por exemplo, já seria ali a porção no seu almoço da proteína. Mas esse bife tá grande, hein? É, aí tem mais de 120 gramas, com certeza. Foi algum glutão que escolheu essa carne pra colocar aqui, né? Numa porção, por exemplo, de até 80 gramas, você vai ter 48 gramas de proteína e 15 miligramas de ferro. Que bom, né? E lembre-se que é aquele ferro que o nosso corpo absorve de forma mais adequada também, então é interessante. Porque o ferro vindo de uma carne vermelha, de uma carne, de uma proteína de uma forma geral, ele é absorvido de um jeito diferente do que o ferro vindo, por exemplo, de uma verdura, né? Sim, é um ferro mais disponível pro organismo, ele aproveita mais. Claro que se você combinar também com vegetais, folhas verdes e escuras, você tá agregando mais nutrientes também. Quer dizer, faça essa carne com espinafre, por exemplo, né? Isso, ou couve, manteiga, enfim, sem problema nenhum. Bom, volto pra gente falar então do peixe, do frango e também da carne de porco. Tá rapidinho. Olha, tem perguntas a fazer, aproveita e manda pra gente, hein? De papo hoje, Letícia Manduca, que é nutricionista, tá com a gente. Falamos já da carne bovina. Vamos agora passar pros peixes? Sim, até aquela tendência, né? Cuidado com a manipulação dos pescados. É porque está com mais facilidade, né? Sim, o ideal é sempre comprar fresco, se for congelar, aquela ideia, né? Consumir a porção que você vai ali na hora preparar, do que ficar evitando esse congela, descongela, porque você vai aumentando o risco, né? Favorecendo a proliferação de bactérias, então tem que tomar cuidado. Aquelas dicas de olhar bem as guerras do peixe, pra ver se estão bem boninhas, né? Perfeito, olha, esse exemplo tá excelente, olha como tá bonita. Tá lindo, né? Não tá com odor característico, então assim, verificar como tá também essa carne, o aspecto, né? Se tá desmanchando ou não, né? Isso, se tem bastante gero no local onde ela está ali exposta, então isso também vai ser uma condição. No caso, nós temos, por exemplo, a sugestão da sardinha ou do atum. Sardinha tá bonita, hein? Tá linda, né? É tipo uma cavala? Também. Da família? Isso, e você pode preparar também com tomate, porque você vai enaltecer essa preparação com licopeno. Então, mais um nutriente antioxidante, fica essa dica, né? Aquela preparação bem típica da culinária portuguesa, né? Então, fica interessante você fazer dessa forma, fonte de ômega 3, né? E, P, D, H, A, que vão atuar aí com aspecto mais anti-inflamatório, auxiliaram na melhora de doenças cardiovasculares, né? Melhorar aí toda a parte de inteligência, então pras crianças, os idosos, adolescentes, em todas as fases da vida. A gente orienta o consumo de peixes também, até a porção de, até duas vezes por semana, por exemplo, ou mais, né? Tá, mas preferencialmente o peixe cru ou o peixe cozido? Se for consumir, né, como hoje, tá bem comum essa culinária japonesa, só tomar cuidado, né, com o local que você for realizar essa refeição, ver as condições de higiene, mas, das duas formas, vai ser saudável e você vai ter também a presença dos nutrientes. Tá. Principalmente os minerais, né? É. Aqui a gente tem o atum. Isso. Em lata, né? A natural, de preferência, porque ele vai ser um pouco mais leve, né, mais light. E aí, por exemplo, a porção de até 3 colheres de sopa não atinge nem 100 calorias. É, pouquinho, né? Bem leve também. Aquela, pra quem tá fazendo uma dieta mais restritiva, vai ser interessante. E aqui a gente tem, é linguada pescada? É pescada branca. Pescadinha? Isso. Você encontra ela também nas versões, ela congelada. Então, também é bacana, porque você compra, em média, vem umas 10 unidades, então, pra você consumir na semana. E você tira só um filézinho, né? Isso. E você aproveita. E o custo também, benefício, é interessante. A gente tem umas boas perguntas chegando. Vamos começar? Claro. Com elas, a gente vai intercalando aqui, ó. A Ângela, sou vegana e, às vezes, fico na dúvida se a falta da proteína animal pode prejudicar minha saúde a longo prazo. No futuro, posso ter algum problema de saúde por ser vegana? Pergunta a Ângela. Neste caso, se você vai aderir a uma dieta mais restritiva, o ideal é que você faça um acompanhamento e verificar também qual carência de nutriente você está apresentando para poder suplementar. É, tem que fazer sempre os exames adequados pra gente ter certeza de como tá o corpo. Não sair fazendo logo de cara, assim, uma dieta muito restritiva, porque aí sim você vai gerar um dano ao organismo. Então, claro, quer seguir um estilo alimentar, mas desde que seja dessa forma. Mas tem muita gente também que não é vergrana e tem um déficit de vitaminas bem grande, né? Depende da alimentação, né? E se faz um equilíbrio, né? Se você consome vegetais, frutas, de forma equilibrada, enfim, é todo um conceito, né? Dentro dessa dieta. Então, Ângela, vai no médico, faça uma checagem direitinho das vitaminas, veja como tá a sua saúde, que aí você tem certeza que tá tudo bem, né? Principalmente, né? Faz um hemograma completo pra ver como está a questão de ferro, né? É. Mas não pode descuidar. Isso é o principal. Um beijinho pra você. Vamos ver mais uma? Paulo, é verdade que em uma mesma refeição não se deve misturar dois tipos de carnes? Depende. Claro, nada em excesso vai ser interessante. As carnes, elas têm um processo de digestão um pouco mais lento, né? No organismo. Então, assim, depende de como tá a sua relação com o estômago, intestino. Então, nada que você vá consumir em excesso vai ser indicado. Agora, não há nenhum problema em você associar dois tipos de proteína, por exemplo, carne bovina, carne de aves. O problema, como você já disse, é a quantidade de gordura dessa proteína, né? Sim. E, por exemplo, claro, neste caso também os pescados são mais sensíveis. Então, depende do tipo de pescado. Se você tá fazendo uso dos frutos do mar, camarão, o consumo aí, também você vai ficar só neste grupo. Diferente, por exemplo, da carne de aves ou da carne vermelha tradicional, por exemplo. Tá. Vamos começar agora falando aqui do frango. Então, dizem que é uma carne muito saudável, é a mais saudável de todas. Você concorda com isso? É interessante também. Eu acho que nada em excesso, né? Então, assim, a porção de carne de aves é interessante. Por exemplo, você vai ter ali uma média de 110 a 200 calorias, dependendo da quantidade. Você tem também vitaminas do complexo B presentes. E, claro, aquela ideia, você também vai ter fonte de B12. De ferro. Preferencialmente sem a pele, né? Tô vendo que várias estão sem pele, mas tem um pedacinho aqui. Isso, e coxa e sobrecoxa também. Nós temos um exemplo aqui, que o ideal é que você retire a pele pra você não ter tanta gordura ali presente. E sempre preparar, pode ser grelhada, enfim. Adicionar também especiarias, né? Orégano, angelicão, ervas. Vai dar um sabor diferenciado. Além de você agregar mais fitoquímicos também na preparação. Quando a gente fala em carne saudável, a gente não pode esquecer que, obviamente, a gente tem que buscar sempre marcas e empresas que a gente saiba da credibilidade. Isso não só com o frango, mas com todos os alimentos, né? A gente viu até recentemente, acho que foi domingo que passou, acho que foi no Fantástico, se não me engano, que eu vi. Acho que foi, sim. A história dos agrotóxicos, que tinha gente vendendo alguns alimentos, dizendo que eles eram sem agrotóxico, bababá, e no fim as pessoas iam lá, compravam no Seasco cheio de agrotóxico, falavam que não, que eram produtos sem agrotóxicos, com Florianópolis e várias outras regiões do Brasil. Então é a gente ter certeza de onde a gente está comprando, né? É, e aquela questão também da higiene do local, a temperatura, a característica da carne, por exemplo, no frango, a carne de ave, de um modo geral. Quando eu for comprar, ó, que nem aqui, está perfeita. Não tem muita gordura e ela está na coloração certa. Então tem partes mais escuras ou queimadas, né? Isso, perfeito. Então provavelmente ela ficou submetida a uma temperatura adequada, sobre a refrigeração correta e até mesmo, por exemplo, coxa e sobrecoxa. Aqui nós temos o exemplo com, ela está um pouco, porque ela está esbranquiçada, mas está perfeita, está com um brilho saudável. Isso, e mais rosado, tom avermelhado. Então isso já é uma característica adequada na hora das compras, então sempre observar. E bom, gente, levar uma sacolinha térmica quando a gente vai comprar essas coisas no supermercado, porque tudo bem, o supermercado pode ter feito tudo direitinho, né? Esse calor terrível que está fazendo pelo pai sozinho, no que a gente leva, sei lá, 40 minutos do supermercado até em casa, já é o tempo certo de começar a descongelar e já aumentar a proliferação de bactérias, né? E você tocou no assunto perfeito, essa questão de descongelar, né? Evitar de fazer em temperatura ambiente, de preferência fazer sobre a refrigeração, se for utilizar água, cuidado, né? Então assim, ou no banho-maria ou no micro-ondas, sempre observar, porque você vai manter a qualidade também do nutriente, você fazendo, armazenando ele de forma adequada na geladeira ou se você for congelar também, isso preserva mais nutrientes. Eu já vi gente descongelando carne no sol. Gente, não dá. Porque começa a descongelar por fora, até descongelar o centro já quase cozinhou. Agora que é uma questão ambiental, né? Se está suscetível ali, a poeira, mosquitos, enfim. É, mergulhado na água também, não. De forma alguma, o risco é maior também. Tem que ser sempre dessa forma, na geladeira, se for trocando essa água, mas sobre a refrigeração, né? Água filtrada, enfim. Gente, até com o bacalhau, porque as vezes falam assim, ali é salgado, vou dessalgar, dessalgo fora da geladeira. E ali vai proliferando também as lactérias. Sim, com o bacalhau você pode fazer também sobre essa forma. Você coloca no recipiente, aí coloquei as postas de bacalhau, vou levar na geladeira. Vou trocando essa água cada duas ou três horas também. Isso melhora a qualidade e também você vai fazendo o dessalgo mais seguro, né? Pra sua preparação. Quanto a porção de frango, o que seria o ideal por refeição? Até no máximo umas 80, 90, 100 gramas. Depende, se a pessoa faz uma atividade física, quer ganhar massa magra, acaba consumindo um pouquinho mais de proteína. Mas claro, sempre adequando carboidratos e a gordura saudável. Não vai fazer um frango à milanesa? Ah, é frango, mas é à milanesa. Ou com molhos, né? É, para mediana aí. Não, não vamos lá. É super consensado, né? Começa na segunda-feira, sempre assim. Então, aí vai fazendo o regradinho, depois vai super compensando nesses detalhes. E aí que a dieta não tem sucesso. É. E quando a gente fala em dieta, gente, não é aquele período que a gente quer emagrecer. É a mudança de estilo de pensamento pra gente ter saúde pra vida toda, né? E entender que isso é pra sua saúde, pra gerar vitalidade positiva. É, é verdade. Bom, volta pra gente falar da carne de porco. Tem muita gente que tem preconceito. Mais uma vez. Bom, voltando aqui com a Letícia Manduca, que é nutricionista. Vamos falar da carne de porco. O que você disse que você tinha de boa notícia da carne de porco? Sabe aquelas, então, sabe aquelas desordes estéticas? Queda de cabelo, em uma fraca. Então, quais nutrientes que a gente precisa, né? Pra melhorar esse aspecto. O consumo de carnes, por exemplo, você vai repor a necessidade dos aminoácidos, né? E aqui, no caso, por exemplo, a carne de lombo, você tem biotina, que é o nutriente também que vai ter função nesse sentido. Então, é interessante. Então, o lombo de porco, em especial, não todas as carnes de porco, mas o lombo? Sim, ela vai ter uma quantidade relativa de biotina que pode auxiliar nesse processo. Claro, mas aqui nós temos os dois exemplos, né? Com a capa de gordura e 100. Então, a porção aqui, por exemplo, já tem umas 272 calorias. Então, ela tem calorias mais, só que, como eu falei, tem a presença desses nutrientes também. Assim como as vitaminas do complexo B, que dão energia, B12, ferro. Mas não é essa pedação toda também, não. Não, é uma porção, vai. Isso. Dividir em três. Pra compartilhar os benefícios, né? É, porque não adianta você olhar esse pedaço e falar, ah, é tudo isso, que bom, não é? E detalhe, ó, aqui também, na hora das compras, veja que ela está no perfeito estado e a coloração também. Cruzadinha, bonita, né? Isso, perfeito. Mas, gente, os meninos tiraram da geladeira direto pra vir pra mesa, tá geladíssimo. É assim que a gente tem que fazer, só tiro da geladeira na hora do preparo mesmo, né? Isso. E se eu agreguei vegetal, qualquer tempero, a mesma história. Eu vou consumir ali, de forma imediata, e se for, armazenar também, sempre na parte mais ao meio da geladeira, onde tiver uma boa refrigeração. Tá. Aqui o que você tem? Aqui também nós temos, até queria comentar um pouquinho, sobre almôndega, né? De frango ou de peru. Sem pele. Então, fica uma delícia. E as calorias. O frango vai ter, em média, 56 calorias uma unidade, e a de peru, em torno de 46. Então, é interessante. Ela foi cozida e não... Não, estamos falando das almôndegas, gente. Aqui, ó. Isso. Elas foram cozidas e não fritas, né? Exatamente. Aí você pode agregar um molinho de tomate, né? Ou também, novamente, aquela ideia da vagem, brócolis. Os vegetais, de um modo geral, vão ser bem-vindos até para melhorar a absorção do ferro, mas se for, por exemplo, da carne de aves, você pode fazer essa associação em relação com as calorias, né? É verdade. A unidade, ela acaba tendo valor baixo. E se eu quiser mesclar, posso? A carne bovina com a carne suína? Para fazer almôndega, posso, né? Pode. Não aumenta tantas calorias, né? Não, só cuidado com a manipulação, né? E a quantidade. Se você adequar bem a porção, você vai ter ali a quantidade de gordura, de proteína adequada ali na... Porque assim eu posso misturar o lombo junto com a carne bovina e pego os benefícios do lombo também. Acho que é legal a gente aprender a fazer essas associações de proteínas, né? Sim, e você vai agregando mais nutrientes ali na sua dieta. É verdade. Aqui é um peito de frango? Isso. Outra ideia também, como eu falei novamente, das especiarias que você pode utilizar junto ao azeite também, que é o excelente veículo para absorção de fitoquímicos, né? Então, você pode usar um alecrim, ervas provence, né? Que é uma delícia. Nossa, ainda mais fresquinhas, são tão boas, né? Eu adoro ervas provence com pescados também. Eu acho que dá um sabor diferenciado e evita você ficar usando aquele sal de adição em excesso, né? Então, e o sal muitas vezes a gente coloca em excesso porque eu acho que o sal é que dá sabor. E não é, né? As ervas dão um sabor. Com certeza. E tem erva que é engraçado, você coloca depois num nadinha de sal, parece que realça a quantidade de sal, né? E é só uma condição também de costume, né? De você ir preparando no dia a dia e ali você vai adquirindo aquele hábito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em alimentação das crianças, a partir de qual idade que a gente pode... Claro que seguindo a orientação também do pediatra. Individualidade cada um. Colocar os peixes e a carne suína nessa alimentação. Há muita polêmica com isso, né? Sim. Bom, depende de como você vai preparar, mas sempre bem cozida, né? Atenção pra manipulação. Mas a partir ali já de um aninho, você já vai introduzindo aos poucos até a criança se adaptar. Só que não pode ser nada com muito condimento, né? Pra não gerar nenhuma irritação no intestino. Então, depende também da criança de como ela já se alimenta. E servir pequenas porções pra ver se ela é alérgica àquele alimento, sempre ou não, né? Ela já apresenta às vezes também e aí você acaba não oferecendo. Então, depende também das características. Mas dessa forma seria o mais adequado. Dentro dessa faixa etária não haveria nenhum problema. Temos mais umas perguntas, vamos ver? Qual a dúvida que surgiu da Maria Alice? Existe intolerância à carne? Sim. Qual a pergunta? Principalmente quem possui problemas digestivos, né? Então, geralmente é mais associado à relação com a saúde do intestino, do estômago, né? Quem tem também problemas de refluxo. Então, a digestão da carne fica... Ela fica mais lenta, né? Também. Então, tem a ver com isso. Você sabe o que eu conheço? Essa intolerância. Eu conheço uma pessoa que tem alergia à proteína. Uma vez ela foi almoçar na casa de um parente. E aí fizeram o bife, ou a carne, sei lá, o que tipo de carne que foi, numa frigideira, lavaram e prepararam, não pode nem ovo, um alimento qualquer para ele. Mas não lavaram da forma adequada à frigideira. Essa pessoa foi para o hospital, gente. Então, quando a gente fala em intolerância, é uma coisa. A alergia alimentar é outra também, é diferente, né? É, intolerância você vai podendo, aos poucos, introduzindo novamente os alimentos, fazendo essa dieta. Quando você tem uma alergia, ela é mais agressiva, né? Então, realmente, o cuidado tem que ser dobrado. E a gente, muitas vezes, fica intolerante ou fica alérgico a determinado alimento depois de uma certa idade, né? E não na hora. É, depende da, como eu falei, ao longo da maturidade, a questão das enzimas digestivas, isso. E como você se alimentou a vida inteira, né? Pois é. São vários fatores associados. Aquilo que diz aquela frase, que tu me fala assim, ah, será que é verdade? A gente é aquilo que a gente come, é uma grande realidade. Com certeza. Não dá pra gente querer ser super saudável, se sua alimentação não é saudável também, né? Vou passar os contatos da Letícia Manduca, que é nutricionista. Qualquer sugestão de pauta que você tem aí e quer saber sobre um tema, manda pra gente. Ó, o Instagram dela é arroba Letícia Manduca. Facebook Letícia Manduca. E aí, você vai saber um pouco mais sobre a sua saúde e o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Te espero mais vezes, viu?